A rua, quero te mostrar meu outro lado Talvez você desconheça Isso era uma vez que sem amor a vida é sem graça O momento é sério até ter que o escante e a luz acabar Já faz tanto tempo que nos conhecemos Mas eu sempre volto naquele momento Se desculpa, quando nos perdemos Só pensado, quando já sofremos Nós já perdemos tanto tempo, tendo medo de amar Talvez seja a hora de mudar Que somos jovens e até os jovens Verás que se apaixonar Se eu tenho graça, vida sem graça Se eu tenho graça, vida sem graça Deus, Deus, Deus Decido meu, Deus Me sentem graça, vida sem graça Senta em curaça, vida e desigraça Senta em curaça, vida e desigraça Senta em curaça, vida e desigraça